Salmo 56, 3, porque em qualquer tempo que eu tiver medo, confiar no Senhor, Salmo 56, 3. Confiar em quem? Senhor, Senhor Jesus. Salmo 56, 3, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Salmo 56, 3. Salmo 56, 3, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Salmo 56, 3. Salmo 56, 3, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Salmo 56, 3. Salmo 56, 3, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Salmo 56, 3. Salmo 56, 3, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Salmo 56, 3. Salmo 56, 3, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Salmo 56, 3. Salmo 56, 3, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Salmo 56, 3. Salmo 56, 3, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Salmo 56, 3. Salmo 56, 3, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Salmo 56, 3, tchau. Salmo 56, 3, tchau. Salmo 56, 3, tchau.